Então, quero falar que você é um cara, nota 10. Você é dois mil, você é mais do que nota 10. Você é o cara que eu sempre gostei, você sabe disso, entendeu? Nós nunca tivemos uma tretinha, nada. Então, como? Seria um covarde falar que eu tenho alguma coisa contra você, entendeu? Você pra mim é o cara. E o Zé França, eu adoro ele mais ainda. Às vezes eu não consigo expor, assim, o meu sentimento, entendeu? Porque ele foi um cara meio durão, entendeu? Mas só que dentro do meu coração eu sei as pessoas que estão no meu coração, entendeu? Eu sei, a minha mãe é de nossa. Nossa, eu os vi. Gosto de todos vocês, toda essa família. E adorei ter visto a Vale Soor hoje. Uma tacada da Calde Raia. Você viu? Tá linda, linda demais. Eu não vou nem falar que eu não consigo, você tá falando bonita, você adiciona. Deu, deu, é muito linda. Meu, meus parentes. Melhora aí. É, melhor. Vamos torcer pra você. É, vamos torcer. Vai na torcida, é. Pede pra Deus, já tá bom, tá ótimo. Deu. E vamos vivendo essa vida aí. Até quando Deus quiser, né, meu irmão? É isso aí. É, graças a Deus. Valeu, tá bom. Vai com Deus. Melhora aí. Que os dois da guarda vão. Melhora aí, tá bom? Vou torcer pra você. É. E vão aqui, ó. É. Olha, eu sou um cara tão preocupado. Graças a Deus. Eu não dei as enchentes lá em São Bernardo Campo. É. Então, eu fiquei tão preocupado, meu, será que não tem perigo já, não vou morar lá. Eu sou sozinho, eu penso que é sozinho, mas esqueço que você tem uma família maravilhosa. Graças a Deus, é. E isso que é importante. Você foi o cara mais certo da nossa família. Foi ou não foi, Priscila? O Janis foi. Ah, o Sérgio foi. É.